A Pátria Chirô, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa dinâmica da revista dos jovens. Já estamos na lição de número 13 do terceiro trimestre que traz por título O discípulo de Jesus e a verdadeira esperança. Qual é a nossa verdadeira esperança ou qual é a nossa esperança? Deixe aqui nos comentários. Se você não me conhece, sou pastor Gervantes Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do Estado da Bahia. Sou filiado a CEDEB e também CEDEB. Nesse canal você vai estar encontrando muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando vídeo-aulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Se você é aquele professor que ama dinâmica, pode ficar despreocupado. Aqui nosso canal é completo. Postamos tanto vídeo-aula como também a dinâmica, viu? Você gosta de dinâmica? Por gentileza, deixa aqui nos comentários. Hashtag amo dinâmica que vou deixar a patina o todo especial. Vamos para a nossa primeira dinâmica da lição número 13 dos jovens do nosso terceiro trimestre que traz por título O discípulo de Jesus e a verdadeira esperança. Fala engomente minha filha Caiala. Essa afirmativa é sensacional. Veja só. Na verdade prática, ou aliás, no texto principal, o comentarista colocou Apocalipse capítulo 21, versículo do número 7 que está escrito. Quem vencer herdará todas essas coisas. Exatamente aqui que nós vamos estar aplicando a nossa dinâmica. Tanto que essa dinâmica ou essa atividade você pode fazer no início da sua aula, tá bom? Então, você vai precisar para essa dinâmica ou essa atividade. Somente confeccionar um cartaz semelhante a isso, semelhante com relação ao conteúdo, não com relação à boniteza, viu? Enfeita aqui, coloca alguma coisa, uma letra mais bonita, porque os meus cartazes são o sangue de Jesus. Você vai precisar também fazer o seguinte, pegar algumas tiras, algumas tiras, tá ok? Nessas tiras daqui você vai estar colocando quais são as nossas heranças. O que é que Deus nos prometeu e o que estaria nos dando lá no céu. Isso aqui, olha só o texto, ó. Quem vencer herdará todas essas coisas. O que é que nós vamos herdar, você vai estar colocando aqui. Mas calma, calma, calma. Para facilitar a sua vida, não complicar bastante a sua vida, eu vou estar deixando aqui um subsírito teológico com tudo aquilo que Deus nos prometeu, que vai estar nos dando, viu? E se Ele prometeu, eu creio que nós vamos receber em nome de Jesus. Nessas tiras, vocês vão estar colocando o seguinte. Primeira promessa, a vida eterna. Segunda promessa, não sofrer o dano da segunda morte. Terceira promessa, novo nome. É isso aí. Nós temos a promessa que nós vamos receber um novo nome. E esse nome ninguém sabe, viu? Da mesma forma, julgar de nações, vestir também, receber vestes brancas e assim por diante. Vou estar deixando aqui cerca de sete heranças que nós vamos estar recebendo lá no céu. Se você tiver mais alunos do que sete, você pode colocar algumas tiras dessas em branco. É isso aí. Vou estar deixando aqui sete heranças que você vai estar recebendo. Se você tiver mais de sete alunos, o que você faz? Coloca algumas folhas em branco, tá bom? Cada aluno vai precisar receber uma tira dessa, tá ok? Esse cartaz, esse cartaz você pode deixar lá, fixado na sua sala de aula. Cada aluno recebe uma tira dessa e vai precisar fazer a leitura, explicar e depois colar aqui. O cartaz vai estar exposto. Você já distribuiu as tiras para os seus alunos. Nessa tira tem as promessas de Deus, tá ok? E também algumas tiras em branco. Logo após você vai perguntar. Caiala, você pegou o quê? Ah, que Deus nos fez a promessa de vida eterna. Ela vai precisar explicar o que significa ter vida eterna. Logo após ela explicar, ela vem e cola aqui. Pronto. Aí você pergunta a outro aluno, João, você pegou o quê? Ah, que Deus nos fez a promessa que nós vamos ter um novo nome. O que significa? Ele dá a explicação dele, logo após vem e cola aqui. Aí você pergunta, Francisco, você pegou o quê? O meu tá em branco. Então pode ficar despreocupado, você não precisa fazer nada. É, meu irmão. Essa dinâmica, essa atividade é sensacional. Os alunos participam. Depois você vai estar com o cartaz sensacional. Vai estar compartilhando nas redes sociais. Compartilhando o seu WhatsApp. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Mas quer saber o seguinte, você gostou dessa atividade? Você gostou dessa dinâmica? Você vai aplicar? Vai fazer alguma modificação? Fique à vontade. A nossa intenção está lhe ajudando a cada vez mais ensinar de uma forma melhor e também dinâmica. Mas quer saber o seguinte, você gostou dessa dinâmica? Você gostou dessa atividade? Vai aplicar? Vai modificar? Fique à vontade. A minha intenção é totalmente estar lhe ajudando a descomplicar aquilo que você acha bastante complicado, viu? Mas deixa eu aproveitar e fazer um pedido todo especial. Se você quiser nos abençoar, é isso aí. Se você quiser nos abençoar, você nos conhece o nosso canal, tem sido edificante para a sua vida. E você quiser nos dar uma ajuda por mês para que nós possamos melhorar, para que nós possamos comprar mais livros, para estarmos estudando, meditando a palavra cada vez mais, Eu vou estar deixando aqui o QR Code para as pessoas que quiserem fazer alguma doação, tá bom? Pastor, eu não quero fazer doação. Não tem problema nenhum. Se inscreva no canal e ative o sininho. Pastor, eu gostaria de estar lhe abençoando. Você sabe que nós precisamos melhorar muita coisa ainda, tá bom? Por isso que eu estou pedindo essa ajuda. Se você não puder, não tem problema nenhum. Continue orando que Deus vai nos abençoar cada vez mais. Vamos agora para a nossa segunda dinâmica. Vamos para a nossa segunda dinâmica. Essa segunda dinâmica tem a função bastante teológica e vai servir como resumo de toda a revista, tá ok? Você vai precisar confeccionar um cartaz, de preferência em uma cartolina, para ficar um cartaz grande, da seguinte forma. Aqui você pode colocar no título, né? O título da sua revista. Logo após, coloquei o texto principal e também o resumo da lição. Você sabe muito bem que toda revista dos jovens sempre vai ter o texto principal, que se refere a ser que é de um versículo da Bíblia Sagrada, e o resumo que é uma pequena explicação. Toda revista tem isso, toda lição tem isso. Texto principal e resumo da lição, tá bom? Confecciona um cartaz semelhante a esse. Logo após, coloquei lição 1, um espaço. Lição 2, um espaço. Lição 3, um espaço. Todas as lições, as três lições, deixando sempre espaço. Aqui está pequeno porque eu fiz no papel ofício. Por isso que é melhor você fazer em uma cartolina, tá ok? Deixa o espaço maior. Vai precisar também confeccionar, tá bom? Em tiras, papel são assim bem bonitos. É o texto principal e o resumo da lição de todas as lições. É isso aí. Da lição 1 até a lição 3, você vai precisar aqui confeccionar, né? Texto principal e resumo da lição 1, beleza? Da lição número 2, texto principal e resumo da lição. Pronto. E assim, sucessivamente, das 13 lições, você vai precisar fazer isso. Quando chegar na sua sala de aula, você pode distribuir para os seus alunos. Cada aluno pega ou uma ou duas tiras, de acordo com a quantidade de alunos que você tiver. Você que vai saber isso, tá bom? Mais interessante, cada aluno pegar uma tira ou duas, de acordo com a quantidade. Logo após isso, você vai estar expondo no quadro o seu cartaz. Cada aluno vai dar com a tira. E aí você vai perguntar o seguinte, quero saber o seguinte, quem é que vai acertar o texto principal da lição de número 1? Quem é que está na mão? Alguma pessoa vai ter que dizer. E o resumo, quem é que está? Beleza, parabéns, cola aqui. Vai vir, vai vir colar, ó. Cola aqui e cola cá. Da mesma forma. Aí você vai perguntar novamente, né? Quem está aí com o resumo da lição e também o texto principal da lição número 2? A pessoa vai se posicionar. E assim sucessivamente, tá bom? Você vai estar perguntando da lição 1, quem tem o texto principal e quem tem o resumo da lição. Do número 2, quem tem o texto principal e o resumo da lição. O aluno que acertar sem pescar, você pode até dar um prêmio. Leva aquele chocolate, leve aquele big big, né? Leva aquele calamelo, fica à vontade para estar presenteando o seu aluno, tá bom? Você vai estar perguntando quem tem o texto principal e quem tem o resumo para vir cá e colocar em nome de Jesus de Nazaré, viu? Meu Deus do céu! Esse cartaz fica sensacional. Tenha certeza disso que vai servir como um grande resumo. Porque você pode perguntar quem é que está e depois o aluno pode explicar se você achar que é interessante. E de acordo com o tempo também. Mas tenha certeza que a síntese é essa, tá bom? Texto principal, resumo, o aluno vai estar e você pergunta quem é que está. Por exemplo, né? João, você pegou o texto principal de qual parte da lição, de qual lição. Eu acho que foi da lição 5. Vamos conferir se está certo. Se está certo, ganha o prêmio. Se não estiver certo, só o sangue de Jesus para que possa dar conhecimento, viu? Meu Deus do céu! Eu quero saber o seguinte. Você gostou? Você entendeu? Você vai aplicar na sua sala de aula? Se você gostou, por gentileza, se inscreva no canal e ative também o sininho, viu? E se você quiser, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. O que é ser membro, pastor, é seu parceiro. Nós estamos dando todo o suporte necessário para os professores, pastores e superintendentes da EBD. O que é ser suporte? Assista esse vídeo para ver os nossos materiais que enviamos para os membros. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Entendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, tarde com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp, DDD 73 981 41 85 44. Estou lhe falando, é o maior suporte para professores da Escola Bíblica Dominical. Slides, videochamada, despertador, simulado, certificado, ideias, apresentações, cartazes de motivação, videochamada. Tudo o que você precisa para ministrar a sua aula, nós estamos lhe enviando também para os membros do canal. Se você quiser ser membro, na descrição desse vídeo tem um link onde eu deixo o grupo de informações. Ou se você quiser também, está passando o meu WhatsApp aqui agora. Você pode muito bem me chamar e eu vou responder todo mundo em nome de Jesus. Eu encerro aquilo dizendo o seguinte, o quarto trimestre nós estaremos também comentando e deixando aquela dinâmica abençoada em nome de Jesus. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.